E no período da tarde, muitas pessoas também foram aos cemitérios da cidade. A chuva não foi empecilho para as pessoas visitarem os cemitérios na tarde desta quarta-feira, feriado de finados. A data busca relembrar com carinho, amor, respeito e memória dos que partiram, por meio de homenagens, orações e reflexões. No cemitério da Paz, no bairro Altinópolis, havia movimentação. A dona Ivonete estava com a flor na mão. Ela visitou os parentes sepultados no local. Quem é da família da senhora que está sepultado? Meu esposo e meu filho. E para a senhora o que significa vir ao cemitério nesta data em que celebra o dia dos mortos? Alegria misturada com tristeza, né? Triste porque perderam e alegre porque foi um momento muito bom que a gente viveu. Mesmo com a chuva, o senhor Anício acendia as velas nos pés de um cruzeiro que há no cemitério. Segundo ele, sempre vem ao local visitar o túmulo do pai dele. Todos os anos a gente vem, sem tradição de família, sem a família de muitos e muitos anos, né? Então a gente está acostumado a vir, então a gente vem, todo ano a gente vem. Neste cemitério particular, vários visitantes depositavam flores nos túmulos. Alguns faziam orações. Os avós do Luiz Felipe estão sepultados no mesmo jazigo. O rapaz veio reverenciar e lembrar os momentos em que passou com eles. Cuidaram muito tempo de mim. Quando meus pais não estavam em casa, eu ficava por lá. E eles me ajudavam muito, era como se fosse meu pai e minha mãe. Como se foram, agora meus pais cuidam de mim. Eu me sinto triste e ao mesmo tempo feliz, pois quando eles se foram, eu pensava que... eu sei que vai acontecer a mesma coisa com meus pais. Então, todos nós temos o mesmo destino. Já no cemitério do bairro Santa Rita, o cenário não era diferente. De longe, algumas pessoas frente aos túmulos. A movimentação se intensificou no fim da tarde. Sob uma tenda, os visitantes estavam reunidos para uma celebração religiosa. A giléia chegava com uma coroa de flores. A minha mãe e meu filho. E a senhora costuma vir todos os anos? Vem todos os anos. E para a senhora, o que significa neste momento, 2 de novembro, dia de finado? Ah, para mim é uma data muito especial. Uma data que a gente pensa no ente querido da gente com muito carinho, muita saudade. Aí é um jeito que a gente pensa que está retribuindo a saudade. O dia de finados foi instituído no século X, na abadia de Kline, na França. No Brasil, a data foi estabelecida feriado por meio de uma lei sancionada em 2002. O dia de finados tem como objetivo relembrar a memória daquelas pessoas que se foram. O dia de finados também é marcado pela venda de flores, que servem como demonstração de apreço e amor à lembrança de entes queridos. Não é muito bom porque é um dia triste, né? Que é afinado, a gente fica... A gente até vem, mas fica triste como os outros também, né?